E aí rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitum Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana, nessa terça-feira, dia 15 de junho de 2021. Galera, vou estar mostrando nesse vídeo o método da gente estar fazendo veículos armados modedes com estampas. Exatamente, desde o primeiro dia que saiu o Merge, né galera? Já tá rolando por aí em vários canais, mas eu ainda não tinha trazido. Então, pra quem não sabe e não viu ainda, tá? A gente vai precisar ter o Avenger Modded. Exatamente, porque é a tunagem deste Avenger, tá galera? Que vai passar para os veículos. Ou então, façam aquele método que eu mostrei de colocar um carro na vaga do Terrorbyte com um carro, ou Hot Ring, é o carro das estampas, ou então um Revolter, que vai pegar também, ok? Então, o único requisito galera, é este, é ter o Avenger, para você transformar os seus veículos modedes, como o APC, a Insurgent, o Tampa Armado, né? Enfim, tá galera? É em veículos com estampas. Simples, fácil e muito rápido de se fazer. Hoje à tarde, a Rockstar colocou um patch aí, tá galera? Num glitch, aquele solo de duplicar, que a gente transforma o cassino no cassino lá do Moda História. Já era, caiu. E com isso também afetou o DMO. Mas já tem um novo workaround para quem quer fazer o DMO. Eu vou estar mostrando e trazendo aí, em outra oportunidade, talvez amanhã, um novo método de fazer o DMO. Ok galera? Vamos para o vídeo que é muito simples. Primeiro, a gente precisa ter uma garagem comum, né? Aonde os veículos que a gente quer modiar, fiquem aqui dentro. Olha só que eu vou começar com este ardente, tá? Está numa garagem comum, é o esquema da gente estar fazendo, né? E aqui, a gente coloca o carro para fora e vamos fazer a baguncinha de sempre, chamando a polícia, até que ela nos mate e prenda o nosso veículo. Ok? Parece que o intuito da Rockstar era só mesmo tirar o glitch lá, tá galera? Que a gente deixa o cassino como se fosse no Moda História. Ela retirou esse glitch hoje, ok? Bom, veja ali que o veículo já foi apreendido e aqui a gente vai fazer aquele esquema, só que eu vou fazer diferente. Tá galera? Vou apertar o menu de interação, vou solicitar aqui ou Terrorbyte ou Centro de Operações Móvel, tá bom? Vou solicitar o Terrorbyte, vou testar aqui para ver aonde está a minha secretária assistente, ok? Olha só, está aqui embaixo, tudo ok. Apareceu o Centro de Operações Móvel, vamos devolver. Agora eu vou solicitar o COSATICA, tá galera? Olha só, propriedades móveis, venho em COSATICA. Deu a opção de solicitar o COSATICA, eu solicito o COSATICA e vou na assistente. Olha só, vamos lá, deu a opção aqui, solicite o COSATICA e vá na assistente e já fique apertando XXXXXXXXXX sem parar para que o carro seja resgatado. Saiu o dinheiro, abre o menu de interação, propriedades móveis, solicite o Avenger Morded com estampa e tudo, ok? Vamos esperar o veículo respawnar aqui do nosso lado e vamos até onde apareceu o ícone ali do Avenger. Só que quando a gente chega no local, galera, não estará o Avenger e sim o carro modeado, galera. Olha que insano, pegou toda a tunagem do meu Avenger até o interior e está mod puro, uai. Insano. Veja aqui no mapa que ainda o ícone do Avenger se encontra aqui, tá, galera? Muito top e continua funcionando. Não foi afetado esse glitch, pelo menos por enquanto. Agora a gente vai levar o veículo de volta para a garagem, onde a gente retirou, né? Para estar efetuando o salvamento do veículo. Continua funcionando, simples, rápido e muito fácil. Chegamos aqui. É só abrir o menu de interação e devolver o Avenger ao seu armazenamento. Ok? Espero que tenham gostado dessa dica. Muitos aí ainda não sabiam, mas já está rolando por aí. É porque eu ainda não tinha trazido. Ok? Like no vídeo é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando a divulgar o nosso canal. Cada vez mais por este mundão afora. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Tchau, tchau.